Olá pessoal, voltamos. Mais um vídeo aula aí para vocês. Desta vez aqui vou dar início aqui a um trabalho novo, diferente, é uma pintura figurativa, anatomia, pintura sacra, uma santa, uma encomenda que recebi aqui de uma cliente minha e durante a execução dessa obra eu aproveitei para fazer o vídeo e instruir vocês aí que gostam de pintar. Então aqui nesse caso aqui, como o trabalho não é tão fácil assim, eu vou usar aqui a técnica da escala em quadrinhos. Eu não vou detalhar muito porque eu já fiz um vídeo aí com essa técnica e escalamento em quadrinhos na segunda aula aí do segundo vídeo aí do canal, ou o segundo, terceiro, não estou me lembrando bem, mas eu fiz um vídeo usando essa técnica aqui, que se você quiser ver o detalhe bem direitinho é só você ver o vídeo aí, é só você se inscrever no canal aí e pesquisar aí sobre esse vídeo aí. É melhor técnica que existe para se passar uma figura de uma referência para a tela, né? Então essa referência aqui foi a cliente que nos deu, ela passou esse desenho aqui, então nós vamos dividir aqui a parte horizontal e parte vertical, ver quantos quadrinhos vai ficar aqui, na parte horizontal, acredito que vai dar 8 quadrinhos, a quantidade de quadrinhos não importa, né? Neste caso aqui eu vou enquadrar apenas a imagem principal, a imagem da santa, os anjinhos temos aqui, as rosas que tem aqui do lado, eu vou deixar para fazer o esboço depois que eu já tiver preenchido as cores aqui da imagem da santa, porque fica mais fácil, porque como essas flores e os anjos ele não precisa ficar exatamente do jeito que está aqui, a cliente pediu para mim que essas figuras eu poderia fazer alterações, nas rosas e nos anjinhos eu poderia alterar e manter apenas a idade da figura da santa aqui, né? então eu já fiz aqui, deu 8 quadrinhos na forma horizontal e 12 quadrinhos na forma vertical você está vendo, está observando aqui que eu botei a tela deitada na horizontal, a tela branca, mas foi apenas para fazer essa divisória de quadrinhos, mas a tela vai ser pintada na vertical, tá? Neste vídeo aqui eu também vou dar uma acelerada nele, viu? é um quadro muito detalhado, então tem algumas coisas aqui que vai demorar bastante para ficar pronto, então eu vou dar uma acelerada e mesmo assim eu acredito que vai dar para vocês entenderem bem. Então, depois de ter feito aqui as divisórias dos quadrinhos eu estou numerando, né? Estou codificando, né? Para facilitar na hora de fazer a passagem do desenho para a tela, né? Certo? Está codificado, se você não estiver entendendo bem pode ir lá pesquisar na minha aula, lá na minha aula que eu fiz mais sobre esse tema aqui que está bem detalhado, né? Bem... a câmera está focando bem de perto, que é para você entender. Nesse caso aqui eu apenas vou fazer aqui a demonstração mais de longe, porque não dá para detalhar muito, porque isso aqui é um trabalho que já está valendo, né? Um trabalho que já está contratado, já está encomendado. Então eu já botei a tela aqui em pé, na forma vertical e agora vou fazer a mesma quantidade de quadrinhos na tela. Enquadrar, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que enquadrar a imagem usando essa técnica. Então, usando essa técnica não vai sair da escala. Não tem possibilidade nenhuma de sair da escala, então sai com muita perfeição. Eu poderia fazer essa imagem apenas no olho. Como a gente pode falar no olhômetro, né? Poderia ficar bom, como também poderia não ficar, né? Porque poderia cometer alguns erros de escala, enquanto que nessa técnica, o erro de escala praticamente é nulo. Não tem como sair das proporções. Então vou dar uma acelerada aqui, para não ficar tão longo. Você vai acompanhando aí, assista até o final. Esse trabalho eu vou ter que entregar no dia seguinte. Então eu vou fazer esse vídeo dividido em dois vídeos de 20 minutos. Mas esse quadro vai ser bem demorado. Eu acredito que eu vou passar mais de três horas para ficar pronto. Mas eu vou dividir em dois vídeos de 20 minutos e em alguns momentos eu vou precisar acelerar. Então, depois de ter feito a mesma quantidade de quadros na tela de quadrinhos, agora eu vou passar aqui o esboço para a tela, usando as proporções, ou seja, cada quadrinho com seu esboço correspondente. correspondente. E aí, ele fica numa perfeição. Fica perfeito. Eu agora estou achando até legal essa maneira que eu achei de postar vídeos aqui no YouTube, para vocês aí que querem acompanhar meu trabalho. Porque produzir vídeos aqui para o canal não é tão fácil, exige muito tempo. E o canal ainda não está me dando remuneração. Aliás, o canal é bem novo, né? Pode ser que ele possa até me dar remuneração mais tarde, mas por enquanto não me dá remuneração. Então, ele não está monetizado, né? Acredito que vai demorar algum tempo ainda para ser monetizado. Mas se vocês me ajudarem aí, com certeza... Em algum tempo aí, não sei quanto tempo vai demorar, mas a gente vai conseguir, né? Obedecer nas diretrizes aí do YouTube. Então, como não é um canal remunerado, não é monetizado, então eu estou produzindo os vídeos exatamente dos trabalhos que eu já tenho encomendado, né? Então, cada vídeo que eu vou fazer aqui para vocês, já é um trabalho que está valendo. É um trabalho que já está valendo dinheiro, já é uma pessoa que me encomendou. Então, assim, desta forma, possivelmente, se não todo dia, mas de dois em dois dias, estarei postando vídeos novos para vocês. Aí sim, nós vamos ter bastante conteúdo aí ao longo desse tempo aí que vai se aproximando dessa temporada aí de novas experiências aqui da minha vida. Então, depois que eu já fiz o esboço com lápis, eu tenho que fazer, cobrir o esboço com tinta. No caso aqui, eu estou usando terra de cena natural, né? Mas você poderia usar violeta, laranja, sempre cores mais claras, né? Nunca preto, né? Nunca preto nem escuro demais, por quê? Porque a gente vai usar esse esboço com a tinta, que é exatamente para quando você pintar o preenchimento, o preenchimento vem a ficar na margem aqui da pintura e você não se perde. Porque se você fizer só de lápis, então quando você começar a preencher, você pode se perder. Porque a tinta vai cobrir a marca do laço muito fácil, por isso que a gente usa. E também não podemos usar uma cor muito escura porque a cor escura é muito difícil de cobrir com uma cor mais clara. Por isso que eu disse que não é bom você usar nem preto nem cores escuras, nem cores fortes demais, mas cores mais claras. Tipo terra de cena, violeta, laranja, amarelo. Tá? Então vamos trabalhar apenas no esboço aqui principal da santa. E as demais partes aqui, que são os anjinhos e as rosas, a gente vai deixar para pintar depois que a gente preencher o fundo completo aqui da imagem. Certo? Sem necessidade de esboço, porque é aquilo que eu já falei, a gente deixou ao meu critério. Só que aqui fique a santa nas proporções corretas. Então, como você viu na aula anterior, aquelas aulas anteriores, a gente tem que dar uma molhadinha na tela para... Para ficar, para a tinta fazer um efeito melhor e dar um retardamento na secagem, né? Retardar a secagem aqui para poder colocar alguns efeitos aqui no fundo. Estão passando aqui. Estão passando aqui pinceladas com água. A gente poderia usar também uma... ... aquele borrifador de água também resolve. Eu gosto de usar o pincel porque o pincel já dá uma penetrada nos poros aqui da tela e aí demora um pouco a secagem. Então já vamos começar a pintar aqui o fundo, que é um céu, umas nuvens. E vamos pintar aqui mais claro, depois vamos colocar uns efeitos mais escuros e colocamos as nuvens, umas nuvens brancas. E aí assim que a gente colocar aqui o fundo e dar uma preenchida na roupa da santa, aí a gente vai pintar as rosas e em sequência pintar os anjinhos. Mas os anjinhos vão ser pintados só exatamente depois que a imagem estiver totalmente completa, né, estiver acabada, totalmente acabadinha. Vai demorar um pouco ainda, né. Então aí fique até o final aí com a gente. Aproveite aí para se inscrever aí no canal, comente, critique também, pode dar suas ideias, a gente aceita também. E não deixe de dar aquele like e ativar ali o sininho para vocês serem notificados aqui quando a gente lançar novos vídeos. Então, a parte de cima é mais clara e a parte de baixo é mais escura um pouco, porque exatamente nessa parte mais escura vamos colocar umas rosas aqui, e aí com o fundo mais escuro dá para dar uma destacada melhor nas rosas, que é o que vamos fazer depois dessa sequência aqui, né. Escolhecida com azul, azul cobalto com branco e violeta. Colocando já os efeitos, os efeitos de nuvens. Colocando já os efeitos de nuvens. Então, acredito que vai ficar bem legal. Então aí, agora com essa ideia nova minha aqui, com certeza nós vamos produzir bastante vídeos, praticamente vamos estar gravando todos os dias, porque todos os dias eu tenho um trabalho para fazer e vamos estar sempre postando novos vídeos, né? Muito bem, preenchemos, demos aqui um chunk, o preenchimento da roupa da santa e já demos o fundo aqui das rosas e vamos para a parte do acabamento dessas rosas, para depois a gente voltar para a imagem da santa novamente, para fazer o acabamento. Então essas rosas, eu não estou usando nenhuma referência, a iluminação, a rosa principal, a rosa da frente bem iluminada, as folhas também, da frente bem iluminada. Beleza, então. Esse barulho aí não é polícia, viu, gente? É o guarda noturno aqui. O guarda noturno aqui, que trabalha aqui na rua, na vigilância da rua, né? Tem uma sirene aqui no carro, na moto, então fica fazendo barulho para os carros da polícia. Beleza, então estamos nos toques finais aqui, né? Dessa primeira aula. Então é isso aí, gente. Vou ficar aguardando você aí na próxima aula, no próximo vídeo, dando sequência a esse trabalho. Se já é inscrito, compartilhe, se ainda não é, se abriu o vídeo aí, está assistindo aí, mas não é inscrito. Então se inscreva aí nessa barrinha vermelha bem abaixo aí no canto do vídeo, com essa barrinha, com esse nomezinho, inscreva-se. Só clica nele aí, quando você clicar nele vai aparecer um nome inscrito e você vai lá no sininho, clica nele e pode fazer um like aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.